Salve, salve, amigos! Rui falando aqui, Carangas de Itu, mais um sábado maravilhoso e dividi com vocês aí, hoje, pessoal chegando aqui daqui a pouco e mostrar pra vocês esse carro que eu gosto muito, que é essa Miura X8 aliás, essa é o chassi, o último Miura X8 completa, fabricada no mundo esse carro é da minha propriedade, um carro que eu gosto muito, um carro revolucionário vamos falar um pouquinho desse carro pra vocês hoje aí sempre desejando um ótimo sábado a todos, um excelente final de semana uma ótima semana seguinte, que todos tenham um ótimo sábado com a gente vamos falar um pouquinho desse carro agora? eu vou virar aqui agora a tela pra vocês, pra gente falar um pouquinho desse carro que marcou época, vamos lá, então olha aí, aqui tá aqui, ó, a Miura X8 esse carro teve a sua origem na... opa, beleza? esse carro teve a sua origem aí no Rio Grande do Sul, né? no sul do país, é um carro feito pelo seu Benson e seu Gove que eram, na verdade, grandes tapeceiros, né? e começaram a produção de carros nos anos 70, né? sua primeira carro era uma Miura Sport, aquela que vem equipada com motorzinho motorzinho, motorzinho não, né? motorzão 1.6 Volkswagen essa daqui já é uma Miura X8 uma Miura que tem o motor AP 2.0 do Santana é um carro realmente que na época, olha, pra vocês terem uma ideia é um carro que tem direção hidráulica, computador de bordo painel já com a estrutura toda montada pra ele mesmo tojo, original de fábrica, rádio Philips original de fábrica toda a sua tapeçaria, toda a sua interna em couro, né? então é um carro, vocês imaginam isso esse é um modelo de 1990 vidro elétrico, direção escamoteável elétrica trava elétrica, retrovisor elétrico imagina isso em 1990, né? hoje é uma coisa muito natural vou tirar uma sujeirinha aqui hoje é uma coisa muito natural mas em 1990 era uma coisa fora de serra inclusive, esse carro aqui, ó vocês estão vendo? a porta abre elétrica todos esses carros da Miura eles têm um acionamento de porta elétrica porta elétrica, vidro chave vidro elétrico também fecha na chave, porta-malha elétrico enfim é um carro realmente que revolucionou aí os anos 90 eu gosto muito desse carro esse carro aqui eu não posso deixar de falar do nosso irmão Alexandre Arruda ele me ajudou muito quando eu comprei esse carro me dando as dicas, né? do carro olha aí que bacana como eu disse, abre as duas portas aí fecha o vidro também, olha lá tudo no controle aqui, ó olha lá, tá vendo? abre as portas aqui abrimos as portas olha lá, olha que coisa magnífica uma obra de arte da indústria nacional que merece ser vista adorada e principalmente, olha lá fechando o vidro aqui, ó fechei o vidro do carro travei o carro o que merece principalmente ser hoje, ter a sua memória sempre ativa pra quem viveu essa época sabe que era um dos carros mais caros do mercado né? competia aí com a com a Puma GTB com a Santa Matilde, né? que eram uns carros também fora de série nacionais, né? era um carro que tinha uma encomenda muito difícil uma fila de espera muito grande e é um carro aí que merece ter um destaque especial é isso aí já deu pra dar uma pequena uma pequena amostra pra vocês olha aqui, ó mostrar a traseira dela que realmente é maravilhosa inclusive a traseira desse carro é espetacular, né? até hoje quando eu ando com esse carro alguns param e falam pô que carro é esse? é importado? né? e é um carro nacional feito com o maior maior pedigree possível pelo seu benção seu gobe uma história linda que inclusive aí eu falo ontem nós tivemos aqui com o nosso amigo Paul da Universo Maverick, né? o Paul deu uma aula pra gente de Maverick fez uma ótima reportagem com um Maverick meu, né? ele tem vários Maverick também e hoje aí nós estamos falando um pouquinho desse outro mito do automobilístico brasileiro, né? que é a Miura mais uma vez faço uma referência aí também ao meu irmão Alexandre Arruda da Garage Brasil parceiro me ajudou muito na pesquisa que eu fiz sobre esse carro e hoje esse carro faz parte do meu acervo aí é isso aí pessoal do Carangasitur chegando aqui e a gente faz mais uma uma filmagem aí pra vocês valeu? espero que tenham gostado e que todos tenham um ótimo final de semana como eu disse que Deus nos abençoe a todos amém valeu pessoal